Ou você tem uma marca umbrella do jornal que te dá credibilidade e quem escreve nele não interessa muito porque você tem credibilidade atrás daquela marca, então há tudo que vai sair no Financial Times, eu vou acreditar porque eu gosto da linha deles e tem lá o editor que vai ter certeza que vai sair do jeito, com a linha que eu gosto. Tipo, entre o público, o dia de notícias, eu sou mais o público, ou eu gosto do que eu expresso, ou o eco, ou o dinheiro vivo escreve, isso tem um umbrella. E outros são as marcas pessoais que eu acho que se eu te sigo, se é papel, se é online, se é na rádio, o que for, eu vou seguir você, é a sua marca. Eu não concordo tanto que o digital perde essa credibilidade, eu quero saber quem está escrevendo aquilo, pode ser no blog da tia Manuela, pode ser o pior blog do mundo, mas se está lá uma pessoa que eu conheço que está escrevendo, eu acho que as marcas pessoais, e aconteceu muito com influenciadores, com gente que escreve roteiro, cronista, tudo, você segue a pessoa, independente de onde ela está. E eu acho que o problema do jornal é esse, o jornal hoje está lutando com essas pessoas. Um jornalista que escreve bem, você segue ele, você sabe que dele não vai vir uma fake news, porque você acredita nele, sabe, na linha dele é a mesma coisa que o jornal deveria ter, uma gama de escritores que você segue, ou tem mais simpatia, ou é mais empático com eles. Eu acho que hoje todo mundo, é que o poder da internet deixou isso, o jornal não tem mais essa força toda, se você escreve bem e começa a ter um público credível, você não depende mais dele. Você pode ter o seu jornal, estava pensando, um dia estava andando chiado lá, fazia tempo que eu não usava aquelas escadas rolantes que nunca terminam, eu pensei, vou fazer um jornal que é o jornal escada rolante, vou imprimir só um, a pessoa que pega lá embaixo, de regra, calcular o timing exato, das notícias que ela consegue ler até chegar lá em cima, e ela tem que deixar numa bandeja, e quem pegar em cima faz a mesma coisa pra baixo, imprimir só um. Eu fiquei pensando, tiragem um? É um custo muito reduzido, o tempo de ler, tem a ver com a descida da escada rolante ou subida. E eu acho que os meios tem que pensar em ser criativos também. Ah, por que a gente não pega o Uber? Eu fiquei pensando nisso um outro dia. Uber, eu vou chamar o Uber. Tá lá, quatro minutos. Por que que o Uber não faz parceria com o público e o público lança um vídeo de quatro minutos pra te colocar exatamente no tempo de espera? Tipo, é aí que a mídia tem que começar a se cruzar. E primeiro pensa na ideia, depois vê se é pro Uber, se é pra onde for, qual meio que for. E acho que o conteúdo tá sofrendo essa discussão de como ganhar dinheiro, mas o conteúdo é a coisa que mais vale dinheiro, um conteúdo bom hoje em dia. Agora o difícil é a curadoria. Meu sonho é que eu acordasse e tivesse um curador, André Rabané, que falasse, olha, antes de acordar eu fiquei uma hora curando as coisas pra você, leia isso, isso e isso. Meu sonho é esse, porque eu acordo e falo, pô, não queria saber que a gaja morreu em Braga. Ou, ah, isso aqui não me interessa, ah, mas isso aqui me interessa, vou perder um pouco mais de tempo nisso. Mas é muito lixo, né, muita informação.